Oi gente, oi galera, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tirando o friozinho, né galera? Ai, o friozinho tá tenso. Gravar aqui um videozinho bem pequeno aqui das minhas plantinhas e mostrar pra vocês aqui, gente. Fazer um videozinho pequeno aqui, pra mim tá mostrando a minha flor de maio, gente, que eu tava querendo mostrar pra vocês. Olha que linda! Essa tá a venda, gente. Eu tô vendendo ela, porque aqui eu vendo, faço várias mudinhas pra venda, né? Só que a minha outra lá em cima, a minha matriz, tá lá em cima, só que aí já tá acabando a floração. E quase que eu não pego a floração dessa daqui, pra mim tá mostrando pra vocês. Olha que coisinha mais lindinha, gente. Olha! Que riqueza! Olha que coisa mais linda, gente. Minhas plantinhas tá aqui, bem, graças a Deus. Gente, me conta aí, como é que tá o friozinho na região de vocês? Que aqui o friozinho tá bem tenso, viu? Não vou mostrar minha... Como se diz, minha fuça, não, viu, gente? Que tá toda amarrotada aqui. Com esse friozinho aqui, gente, só na base da coberta. A gente tenta, né, gente? Fazer alguma coisa, mas que esse frio tá difícil. Aqui, gente, vou mostrar pra vocês, ó. Arrumei umas mudinhas de café com meu cunhado. Tá aqui todas pegadinhas, gracinha, ó. Meu canteirinho de remedinho, gente. Alecrim, hortelã-pimenta, boldinho. Ali eu plantei umas cebolinhas. Aqui eu tinha plantado umas pimentas, biquinhos, gente, pra me fazer conserva. Mas essa tá muito devagar. Ali tem minha bacia. Uma misturinha de cada coisa, um mix. Ali tem outra jardineira que tá um mix também, gente. Ó, é flor misturado com orégano. Olha, meu orégano tá bem feio. Precisando eu fazer um replante dele. Isso aqui é beijinho. E tá aí, gente. Aqui, ó. E eu fiz outro vasinho de cebolinha. Porque cheiro verde, gente, é comigo mesmo. Amo cheiro verde. Minhas outras plantinhas tá aí, ó. Gente, falar pra vocês. Eu tô gravando aqui com o meu celularzinho que eu consegui agora, gente. Ele não é muito bom de imagem. E nem cabe muita coisa. Então, esse vídeo vai aí pra vocês do jeito que sair, tá bom? Não repare os erros que a gente erra muito. Aqui eu fiz umas... Meu marido trouxe, que um colega dele deu ele, um tanto de mudinha, gente. De palmeira... Nossa, gente, eu não vou lembrar o nome dessa palmeira. Eu sei que ele trouxe um monte dessa mudinha. Eu fiz isso aí, né? Vamos ver. Nossa, tá colocando lá na chácara. Meu rabo de macaco tá bem bonitão, ó. Tô começando a esbranquecer, esbranquear, sei lá como é que fala, gente. Tá começando a ficar branquinho. Que eu gosto de ver isso assim, ó. Branquinho. Porque é um sinal que ele tá bem preste a dar floração, gente. Vou mostrar aqui do outro ladinho pra vocês, ó. Bem rapidinho aqui, gente, ó. Fiz essa bacinha aqui, ó, de glauca. Essa tá bem bonitinha, esmudinha. Eita. Tem essa aqui que eu não sei o nome dela. Essa também, precisando de molhar. Tem essa aqui. Meu... Esse vaso aqui, gente, eu fiz ele há muito tempo, sabe? Eu fiz ele de garrafão de água mineral. Que é de 20 litros, olha como é que... Eita, lindinho. Esse negócio aqui, ó, o tostão roxo, Eu tive que podar, gente, aqui, ó. Eu tô morrendo de dó de jogar aí fora. Porque já tava... Passando a hora de podar. Tem essa lindona aqui. Essa maravilha. Olha. Tá quase tá vendo a minha mão. Eu peguei ela, tá arrumadinha, menorzinha. Coisa mais linda. A minha cristata, gente, olha. Coisa mais linda. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ela é. Ela abre um leque, gente, olha. Que coisa mais linda. É minha bebezona. Amo essa suculenta. Outra novidade, gente, aqui, ó. Eita, celular ajudei. Essas bolsinhas, gente, olha. Que coisinha mais lindinha que eu inventei de fazer agora, ó. Olha. Que charme. Pra não tá suculenta, gente. Coisinha mais lindinha. Eu fiz duas e tô querendo mais latinha, gente. Pra mim que tá fazendo. Porque isso aqui é feito de latinha. Minha cravina tá aqui lindinha. Tem aqui mais um vasinho de suculentas. Agora ela não tá muito bonita, não, gente. Porque tem umas que gostam do frio, mas tem outras que... Essa daqui também tá bem lindinha, ó. Precisando eu... É... Fazer, tirar as mudinhas dela. Pra ela desenvolver mais. Minhas orelhinhas de chueque. Ó, fiz duas mudinhas. Essa mudinha aqui, tava nessa daqui. Aí eu fui, tirei e plantei separado. Minha Jade. Já tá começando a virar uma arvorezinha. Coisinha mais lindinha, gente. Minha bacia de suculenta. Eu tô achando que essa bacia vai pra venda, gente. Quem tiver interesse aí, viu? Essa baciona aqui, eu vou pôr ela pra venda. E vou tá vendendo essa e fazendo outra pra mim. Minha rosinha do deserto tá aqui. Vai que vai, vai que não vai. Aí eu tô fazendo esse litro aqui, gente. Que eu achei bem interessante. Que eu vi na internet, olha. Primeiro eu tinha plantado 11 horas, gente. Só que agora eu achei bem legal fazer de suculenta. Aqui essa não tá firminha ainda, que eu tô... Eu fiz ontem. Portanto, minha baguncinha tá até ali, gente. Ó, de terra. Aqui tá a minha jardineira. Que eu tô fazendo de... De morango, mas nasceu um pezão de tomate aqui. Aqui tem umas folhinhas de suculenta. Aqui eu jogo pra tá brotando. Aqui tem outras suculentas, que tá bem lindinha. Essa daqui resolveu ir agora, gente, ó. Que ela tinha dado coxonilha. Ela tá bem bonitinha agora. Essas daqui também. Essas daqui de cima. Essas daqui, quase todas, não é pra venda, gente. Que eu vendo, eu troco. Eu dou. Né? Quando tem muita, mudo. Olha que linda. Essa... Essa única foi a da minha sambambaia de metro. Maravilhosa. Essa daqui eu fiz várias... Deixa eu ver se dá pra pegar direitinho, gente. Porque o reflexo aqui tá ruim. É... Várias mudinhas dela. Eu fiz essa mudinha. A mãe principal tá aqui, ó. Né? Eu coloquei ela nesse vazão aqui. Porque essa daqui é a matriz, vinha. Aí, aqui embaixo tem mais algumas. Né? E é isso aí, galera. Só pra... Tá mostrando. Fazendo um videozinho aí. Pra tá colocando aí no canal. Minha sambambaia linda, maravilhosa. Tá ali, ó. Olha as folhagens... Dela. Tá bem bonita. As novas que vem. Pra vocês verem a diferença das folhas. Que essas folhas do lado de cá. Eu tô até precisando dar uma limpada nela, gente. Tá até... Já tá bem feinha. Essas daqui, né? Com essa... Com esse lado daqui, ó. Tá bem bonita, né? Essa daqui é a folhagem nova dela. Que ela saiu. Aqui eu tenho bastante. É... Plantinha também. Plantado nesse vazão meu aqui. Tá uma misturinha aqui também. Tem essa daqui. Tem essa daqui. Um coqueiro. E é isso aí, gente. Aqui tem mais daquela... Daquela que eu falei. Acabei de falar pra vocês que eu fiz a mudinha. Ali embaixo tem mais a mudinha dela. Pra venda. E é isso aí, galerinha. Eu vim mais mostrar... A floração aqui da minha flor de maio. Que tá linda, né? Maravilhosa. Aí já tá começando a murchar. Pra acabar a floração. Tá bem bonita. Tem aquela ali em cima. Eu tô começando a ficar sem espaço. Pra mexer com plantinha aqui. Porque... Aqui pro fundo da varanda, gente, ó. Eu tenho bastante espaço lá no fundo. Só que... Portanto, tem até algumas lá, gente. Só que... Plantas... Se elas não... É... Tiver o sol. Elas tem que ter pelo menos a luz, né? E lá pro fundo, nesse tempinho de frio. Tá bem escuro. Então, eu vou finalizando esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Tá bom? Deixa o like de vocês aí. Ajuda o canal aí. Que eu... Eu faço de todo gosto. Pra vocês. Tá bom? Compartilhe. É... Se inscrevam. Tá bom? E... Até um próximo vídeo. Se Deus quiser.